Meus amigos e amigas internautas, eu vou cantar para vocês agora de minha autoria um mote em decassílabo. O mote diz assim Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador É de minha autoria esse mote Eu peço que vocês dêem um like, se inscrevam no canal, toquem o sininho de notificações e também deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo, ok? Então vamos com o mote Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador de viola que é casado e tem filhos na casa que lhe abriga Só deseja que um filho lhe siga nos caminhos do verso improvisado Para quando morrer vir afinado fique o filho cuidando com amor Dessa arte que foi um defensor divulgando-a por todo Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Ele canta dizendo sempre assim Com meus filhos só falo de poesia Pra que eles sintam a alegria de amar o repente igual a mim Quando a minha vida chegar ao fim o meu filho será meu sucessor Defendendo o repente com fervor Mas fazendo da forma que eu fiz Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador não deseja que o filho seja médico, político ou atleta Mas que ele se torne um poeta com prestígio com fama e com brilho Enfrentando qualquer um empecilho pra dar arte e ser colaborador Se tornar da viola um condutor sem ligar para os críticos imbecis Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador que está preocupado com o futuro da nossa poesia Quando vai fazer uma cantoria leva sempre um filho do seu lado Pra que assim o seu filho tão amado vá sentindo do verso o sabor Igualmente a seu pai e seu genitor ele aprende a cantar e também diz Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Para um filho tornar-se repetista só depende do pai incentivar Sempre quando com o filho conversar lhe dizer você vai ser um artista Pra que o filho jamais perca de vista da viola e do verso o valor Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador tem prazer até demais e se sente bastante empolgado Quando vê o seu filho tão amado se tornar campeão de festivais Ele diz ó meu Deus ó pai dos pais obrigado meu grande criador Por meu filho também ser cantador recompensa do esforço que eu fiz Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Imagine o prazer de um violeiro quando vai fazer uma cantoria O colega que leva em companhia ser seu próprio filho como parceiro Agradece a Deus o tempo inteiro por ser pai de um poeta sonhador Ele diz ó meu filho meu primor está sendo na vida o que eu mais quis Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador vendo o filho se esforçar pra erguer a bandeira do repente Ele fica feliz e bem contente porque sabe que o filho vai ficar Exercendo a arte em seu lugar com coragem e fé no salvador Tendo sempre Jesus nosso Senhor por seu mestre, seu guia, seu juiz Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Cantador que é pai é mais feliz quando um filho se torna cantador Então esse foi o mote cantador e viola Só é feliz quando um filho se torna cantador De Jota Souza com ele mesmo Dedico a todos os amantes da poesia no país inteiro Um abração e até o próximo vídeo, ok?